Fala aí, guys! Beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e, mano, hoje vamos ver se a gente consegue uma vitória aí. Vamos começar esse jogo. Estamos perto aí já do nosso royalties, mano, então vamos tentar fazer um jogo aí pra ver o que acontece, se a gente consegue realmente pegar esse tão sonhado. Vamos lá pro game. Antes de começar o game, já vai deixando o seu like, mano. Seu like é de muita ajuda pra aqui, pro canal, cara. Então deixa o like aí. Estamos caindo aqui já em ranchito, mano. Deixa eu olhar se tem um carrinho ali. Não tem, velho. Mas deixa eu cair aqui, mano, pra ver se eu pego pelo menos alguma coisa, velho. Opa, opa, o que é isso? O mouse não queria andar, mano. Galera, desculpa, eu tava um pouco triste assim, mano, mas é porque eu tô meio adoentado, tá ligado? Aí fica meio ruim de tá falando toda hora. Minha garganta tá queimando, mano. Opa, sapatinho aqui. Acho que eu tenho uns tiros aqui, mano. Mas vamos com tudo pra cima, cara. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você já é inscrito e não tá recebendo vídeo do canal, deixa o like, mano. É isso que tá faltando e eu quero um AR, velho. Joga ADK pra mim não tá rolando, velho. Deixa eu ver se eu acho um AR aqui, mano. Realmente tem. Realmente eu sei que tem. Olha pra aqui. Tanto de realmente. Vou rasgar tudo, mano. Deixa eu ir lá naquele carro pra ver se alguém conseguiu pegar esse carro, mano. Se alguém não conseguiu, eu vou pegar. Eu não sei porque me deu vontade de cair longe do carro, mas tudo bem, né, mano. Sei lá, cara. Também não tô botando muito fé nessa partida, velho. Se der bom, deu, mano. Eu posto, mas tô meio adoitado, mano. Acho que eu tô com a visão bem embaçada mesmo. O carro tá aqui ainda, velho. Ninguém me pegou. Pegaram sim, mano. A chave não tá aqui. Deixa eu me esconder aqui, que provavelmente o cara pega já esse carro. Eu preciso fazer um colete, mano. Opa, achamos a nossa AR aqui, mano. Já não aguentava mais ter que jogar ADK, cara. Deixa eu ver se alguém aparece aqui. Opa. Tomou helmet. Nossa, velho. Ou eu tô vesgo demais, ou esse... Meu Deus, cara. Estourei o barril do lado e não morreu, velho. Jesus, cara. Demorou pra morrer, hein, velho. Falar pra você. Tô errando muito tiro, cara. Opa, tô escutando o carro aqui. Cadê? 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 Opa. Nossa. Nossa. Já tomei uma na cara. Vou rushar, velho. Tomando peito. Tava tomando nas costas, viado. Manda aí, porra. Valeu, valeu, mano. Deus do céu, cara. O cara já ia me dar um rage muito louco, hein, velho. Aí, quando eu vi o Nick... Opa, tem outro cara ali que eu não tava vendo, velho. E o meu nariz tá muito entupido. Opa, tomou. Tomou, tomou, tomou. Beleza. Conseguimos já três kills aqui dentro de ranchito. Deixa eu só lutear. Beleza, já conseguimos lutear esses caras aqui, mano. Agora vamos tentar caçar. O lugar já tá fechando. Só vou dar a última voltinha aqui e ver se eu acho algum cara, mano. Acho meio difícil. A melhor é eu vazar mesmo. Acho que caiu pouca gente aqui nessa cidade, cara. Deixa eu dar uma voltinha lá naquele residencial, mano. Aquele residencial sempre tem cara, velho. É incrível, cara. O lugar já tá fechando bem aqui, mano. A gente vai ter que dar uma carreirinha aí. Não sei por que esse tanto de pedra, né, mano. Só pra ferrar o carro da gente, velho. Galera que tá tentando me adicionar na Steam, perdão, mano. Eu já tô com a Steam full. Vamos ver se eu faço outra Steam aí. Pra adicionar o pessoal, mano. E nada de achar cara aqui nesse residencial, mano. Tamo com três kills. Opa, já escutei tiro no meio da rua. Opa. Ah, na hora que eu fui atirar no cara, o cara morreu, velho. Mas eu vou pegar esse aqui que já foi lutear, mano. Opa, tomou na cara, hein, velho. Deu nem tempo de contar a história esse aí. Ui, meu Deus. Tem outro aqui. Nossa. Caramba, velho. Nossa, tem outro lá na frente. Opa, tomou o Helmet. Opa. Aí, botou a carinha na brechinha, filho. Tomou, viu? Sinto muito, ó. Deixa eu mandar um salve pro Dark aí, mano. Ele que tá falando aqui na Steam. Um salve pra você, meu velho. Se eu ganhar essa partida, seu nome vai sair no salve, hein, mano. A gente tá precisando de uma duct tape, mano. Mas tá difícil. O jogo não quer dar duct tape pra gente. Deixa eu só lutar esse carinha aqui, mano. Vai que ele tem uma duct tape, via. Vai agradecer. Ele já tem o colete pronto, meu velho. Quatro granadinhas. Olha que delícia, rapaz. Galera, no meu último vídeo ficou me rateando, mano. Dizendo que eu tava falando de vítima aí. Que eu falava das granadas. Mas que eu uso. Mas é aquele ditado, né, velho? Se a gente não pode... Se a gente não pode... Contra nossos inimigos, junto-se a ele. Então, mano... Se o único jeito é jogar de granada, tem que jogar de granada também. Ou eu jogo de granada... Ou eu não ganho nenhuma partida, velho. Esse carinha aqui, velho. Acho que ele não sabe usar o tubo. Vou tentar dropar e dar uns tiros nele, ó. Opa, tomou duas. O problema é... Ah, vou rodar esse medkit aqui. Acho que eu não... Não consigo mais achar ele, não, velho. Vou sair do gás que é melhor. Vou deixar ele pra lá, mano. Olha lá ele, como vai. Meu Deus. O cara tá pedindo, né, velho? Pra morrer, cara. Eu dei a chance dele sair vivo dali, mano. Meu Deus, cara. Que drop horrível. Ah, mano. Não dá nem vontade de ir mais, cara. Sério mesmo. Às vezes o carro parece que perde o controle. Você bota pro lado e nada do carro ir, mano. A gente precisa de um carro novo, mano. Tamo só com 49 de life o nosso carro. 30 caras vivos. A gente tem 6 quilos, mano. Será que a gente consegue fechar 12 quilos nessa partida, velho? Deixa eu dar uma voltinha por aqui, cara. Ui! Nossa, mano. Legal que ele deu um tiro no meu carro e o carro nem perdeu life, né? Só foi o susto. Opa. Ui, tomei na cara, mas ele tomou também, velho. Jogar molotovzinha porque sou desses, velho. Vou jogar granada até o fim do mundo agora, velho. Manda aí comigo e os caras jogam. Nossa, mano. Tomou uma rajada. Tomou helmet. Jogar outra molotovzinha. Agora vai morrer. Já tem um cara ali nas costas, mano. Vai morrer lá dentro mesmo. Na câmara de gás, ó lá. Tô tomando das costas. O cara deu a volta em mim aqui. Vou ter que dar um jeito de matar esse cara aqui. Eu tô sem life, velho. Deixa eu pegar um cover aqui, mano. Senão ele vai explodir meu carro e vai dar ruim pra nós. Só pegar um cover aqui pra dar tempo de me rilar, velho. Se ele não vier aqui, tá ótimo. Eu vou me rilar. Estamos com sete quilos já. Nosso carro tá muito ruim. E agora, José? O que é que a gente faz, mano? Sem carro, vou a pé mesmo, mano. Eu vou ver onde é que esses caras estão e tentar pegar ali nas costas. Meu parceiro Gui aí, um salve, mano. Olha lá, tem um aqui nas costas. E aí, né? E aí, mano? Meu Deus, cara. O cara deve ter ficado pistola, velho. Ai, Jesus. Ai, tem um cara aqui. O outro tomou o helmet. Eu tomei também, velho. E aí, mano? Beleza? Caramba, velho. GG, viados. Meu Deus, quase morro, mano. Valeu, mano. Tô gravando, mano. Ó o gás, cara. Por sorte, a gente conseguiu matar esses caras, velho. Eu tava com muita pouca vida. Que estranho, né? Falar isso. Muita pouca. Eu tava com pouca vida, mano. Quase que a gente ia embora, mas... O cara conseguiu errar muito o tiro em mim. Eu tive sorte, né, velho. Também tem isso. Tamo com nove kills. Ainda tem dezenove pessoas vivas, mano. Isso pode dar muito bom, hein, velho. Se eu conseguir achar mais caras, isso dá uma partida com mais de doze kills. Opa! Já veio o ancho pegar o carro da polícia, né, rapaz? Tamo atrás dele. Opa, já tem outro aqui, velho. Meu Deus, cara. Opa, opa, opa. Filho do trevo. Filho do trevo deu uma dormida agora, mano. Ficou paradinho esperando eu tomar bala. Não sei se ele lagou. Vamos vazar daqui. Tamo com pouca bala de... A, é, hein. A gente já fechou as dez kills, mano. Só faltam duas pra gente fechar as doze. Eu tô vendo uma pumpinha ali, cara. Meu Deus. Eu fico muito pistola com essas batidas, mano. O cara aperta no botão, mas parece... Que o carro... Opa, onde tá a motinha? Perseguição, né? Olha que perseguição maravilhosa. Uma pampa perseguindo uma motinha. Eu amo pampa, velho. Nossa, tem outra aqui nas costas. Meu Deus, cara. Tentar pegar logo esse cara, porque o da pump eu consigo alcançar. Ah, mas o da pump eu quero vir pra morte, velho. Nossa senhora, que rajada. É, infelizmente não conseguiu me finalizar, brother. Mas que rajada foi essa, Jesus? Jesus, vou até usar essa pomada aqui, mano. Mais um segundinho que eu ficasse com a cabeça do lado de fora, eu tinha morrido pra esse cara, mano. E acaba toda a play, velho. Nossa, mas que play, hein. Que play. Partida mais que comum aí. Beleza, tem treze caras vivos. Já temos onze kills, hein, mano. Falta só um aqui pra gente completar doze. E subir pra nossa MD10. E chegar mais perto do Royalty, mano. Acho que a gente não pega a Royalty ainda nessa. Eu lembro que precisava de uns pontinhos massa aí. Preciso fazer bastante ponta ainda, mano. Doze caras vivos, guys. Vamos tentar jogar o mais safe possível agora, mano. Dez agora, mano. Quando os caras inventam de morrer, morrem tudo de uma vez, cara. Acho que não vai nem dar tempo de eu fazer mais que doze kills, mano. Eu só preciso de mais uma, cara. Tô vendo um carro lá do outro lado do rio. Opa, olha isso. Que susto, velho. Não posso vacilar que eu tô de pampa, mano. Se eu tomar um HS aqui, eu tô muito ferrado. Vou pegar um cover melhor aqui, que ele tá do ladinho do guys, mano. Tomou três tiros. Vou roxar nele agora, mano. Ele deve tá com uns 25 de life. Ai, Jesus. É, só precisou de uma bala. E o gás tá avançando. E esse gás machuca. Olha isso. Olha isso. Ainda bem que aqui já é safe, mano. Deixei um colete lá no outro carro, mas... Dá nada. Vamos assim mesmo, irmão. Tô nem afim de ir voltar lá, velho. Fechamos as doze kills, cara. Ainda tem nove caras vivos. Ainda tem oito caras vivos. Nove comigo. Vamos só dar aquela camperada aqui de carro, ó. Pro lado e pro outro. Ver se a gente consegue achar cara, né, mano. Opa! Mais um carro. Esse carinha era o cara que tava lá do outro lado do rio, mano. E ele já tá atirando em mim aqui, porque ele é baloso, velho. Vai tomar logo um molotov. Opa, tem um airdrop caindo aqui. Beleza. Não sei como eu não morri por esse cara, velho. Ele errou muita bala em mim. Eu atirei muito devagar nele, cara. Mas beleza. Fechamos os treze kills já. Já foi mais do que a gente esperava, né, velho. Ainda tem sete caras vivos e tem um airdrop ali na frente, mano. Mas pegar um airdrop nessa altura do campeonato, pra mim, não é válido, cara. Mas a mão chega a tremer, né, velho. Vamos dar uma voltinha ali. Ver se a gente consegue... Opa! Já tem um cara lá indo pegar o airdrop lá. Já me viu, aí já deu meia volta. Já acertou o colete em mim, velho. Sai daqui, que eu tô num lugar muito ruim, velho. Olha lá. Ah, mano. Aí você trollou, né, velho. Você dropou do carro... Pra ir pegar um airdrop, velho. Vou pro perto do carro dele. Vou fuzilar ele daqui, mano. Olha lá a sombra dele. Colete, hein. Mano, que loucura desse cara, velho. Serião, velho. Mano, quer ver ele ficar pistola? Vou jogar um monte de molotov nele, velho. Vou fazer ele queimar até... Repara, viu? Repara. Ah, vai ficar muito puto, velho. Ninguém aguenta morrer assim, mano. Só mais uma, só mais uma. Digo isso por experiência própria. Vai morrer, vai morrer. Olha lá. É boludo, mano. É boludo. Melhor ainda, velho. Registro e boludo são os melhores. Opa, opa, opa. Olha o boludo pistola, mano. Esse aqui tomou três tiros, mano. Vamos queimar ele também. Opa, o que é isso? Nossa, roubou minha kill, velho. Ai, que dano. Meu Deus. Ah, cara. Já era pra mim estar com 16 kills, velho. Só sobrou eu e o cara agora. Não sei onde tá o cara. Poderia ter fechado com 17 se eu matar o último, velho. Mas tá bom. Pra quem só pretendia fazer 12 kills, mano. Se eu fechar com 16, tá ótimo, cara. Nossa, o meu pingue como vai, mano. Beleza, já estamos prontos aqui. Vamos só dar aquela voltinha só pra saber onde o cara tá, mano. Eu acho que ele não tá na safe, velho. Porque eu dei muitas costas ali. Se ele quisesse me matar, ele tinha me matado, mano. Eu acho que ele pode estar dentro dessas casas aqui na minha esquerda, cara. Mano. Ui. Achei, achei, achei. Vamos queimar ele, guys. Vamos queimar ele. Vamos queimar ele. Agora eu tô achando divertido. Nossa, já tomou muito tiro. Vai ser queimado vivo, mano. Viu, meu chá? Corajoso, hein, velho. Ai. Dá um cházinho aqui. GG, mano. Caramba, velho. Essa foi... Esse foi meu top 1, mano. Deixa eu tirar aquele velho printzinho, né? Sabe como é, né, cara? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, não esquece. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo, mano. Ativa as notificações. Deixa o like aí se você não tá recebendo o vídeo. Já informei no último vídeo. E o YouTube só envia vídeo agora para quem deixa o like. Que ele entende que você gosta do canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, mano. Comenta qualquer coisa que você tenha interesse aqui nesse vídeo. E é nóis. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e... Fui!